Para um pouquinho e pense, você se lembra como estava sua vida lá em 2016? Naquele ano, o Brasil passava por uma crise sem precedentes, inflação de dois dígitos, impeachment, e o nosso PIB estava caindo nada mais, nada menos do que 5% nos últimos 12 meses. Foi a maior crise do século de um país que não estava em guerra, nem passava por uma recessão global. Mas enquanto a maioria das pessoas focava no que estava passando de pior e via o seu patrimônio derreter, existia um grupo da população que estava se preparando para fazer rios de dinheiro. Muita gente acha que renda fixa é um investimento conservador, que não tem a possibilidade de você obter grandes ganhos com ela, ou até mesmo que é um tipo de investimento para quem está começando no mercado financeiro. Essa pessoa não conhece o poder da renda fixa ativa. Investindo em renda fixa da forma ativa, ou seja, da maneira correta, você pode conseguir lucros gigantes e com risco, inclusive, menor do que investindo em ações. Essa foi a estratégia de um grupo que fez muito dinheiro lá com a crise de 2016. Em 2018, só dois anos depois dessa crise, essas pessoas conseguiram ganhar mais de 90% através da renda fixa ativa. Na minha Finclass, você vai aprender a fazer isso com seu próprio dinheiro também. Nessa aula, eu vou te ensinar no detalhe como ganhar dinheiro pesado investindo em renda fixa. Você vai aprender as estratégias para enriquecer com essa classe de investimentos, com estudos de caso e exercícios práticos. E assim, eu tenho certeza que você vai subir o seu patamar de investidor. Meu nome é Guilherme Caduiot e essa é a minha Finclass. E assim, eu vou te ensinar no detalhe como ganhar dinheiro.